Somos casal peregrino Inquietude sadia de sempre alcançar Completude se alcança só no caminhar Inquietude sadia de sempre alcançar Completude se alcança só no caminhar Somos casal peregrino crescendo Nas veredas do amor, nas veredas do amor Cada passo que trilhamos de outros Muito se faz precursor, se faz precursor Somos casal peregrino crescendo Nas veredas do amor, nas veredas do amor Cada passo que trilhamos de outros Muito se faz precursor, se faz precursor O amor, nas veredas do amor O amor, nas veredas do amor O amor, nas veredas do amor O amor, nas veredas do amor